Não, mas todo mundo tem que cantar. Vai. Dois, três, três. Parabéns pra você. Era isso. Nessa data, querida. Quantos anos, querida? Muitas que? Vamos, Evelyn. Cidades. Muitas anos, erida. Muitas cidades. Passa por favor. 24, Doca. É, outra vela. É, escala, Doca, 24. Docinho. Agora é tenso. Ai, gente, não precisa servir tanto assim, amor. Doquinha aqui, ó. Tu acabou com o doce. Como é que tu conseguiu fazer isso? Doca fazendo 24. Mãe, ele acabou com o doce entre cinco pessoas. Amor, tu é um monstro. Não, me dá isso.